Fala galera, beleza? Juno na área, você me vindo de usar mais um vídeo. Galera, nesse vídeo que eu vou gravar um vídeozão top aqui de carro, você baixou ainda aqui, né véi? E é o seguinte, mano, eu tava aqui, mano, de chevetão aqui, né mano, de repente, pareceu quatro viaturas tudo atrás de mim aqui, né mano? Vou tentar dar fuga deles aqui, né mano? Hipnótico aqui, né mano? E é quatro viaturas, mano, ó. Tem uma ali, ó. Tem uma ali, ó, viatura ali. Tem uma viatura, tem outra lá e tem mais duas pretas, né véi? Ó, outra aqui, mano. Vamos dar fuga aqui, né mano? Eu vou tentar subir a favela aqui, né mano? Eu vou subir a favela. Vamos embora, mano. Eu vou ter que dar a fuga de quatro polícias, mano. Vocês tem essas quatro viaturas, mano? Só bora, né véi? Aqui, né véi? Eu vou subir a favela aqui, mostra, né véi? Deixei isso tudo passar aí, ó. Passou em uns trouxos aí, né? Só faz a volta e aqui vai embora, né véi? Opa, joga pra cá. Olha aí, ó, fio. Tô me trollando todo mundo, fio. Brinca. Brinca. Os polis é meio quadrinho, né? Novidade. Ok, fio. Brinca. Tamo dando fuga de chevetão, fio. Dribê três viaturas ali, né mano? Cê é louco. As viaturas tão tudo aqui, véi. Rapaz, tem outro aqui atrás de mim. Deixa eu subir aqui, ó. Já subi aqui, mano. A gente tá dando fuga das viaturas, hein, mano? Não quero saber de nada, hein, véi? E as fugas tão bonitas, hein, véi? Já dei, já despistei umas pulas disso aqui da favela, né, mano? Vim, rapaz. Tem eu também aqui, ó. Tão tudo vacilando esses policiais, né, véi? Esses tão fracos, hein, mano? Cê é louco, hein? É aqui, ó, parceiro, ó. Tô ouvindo alguma polícia aí? Não. Eu me escondei bem aqui, filhote. Meu amigo, esses caras tão muito fracos, hein, véi? Fuga de quatro viaturas, hein, mano? Cê é louco? Vou sair daqui, ó. Eu quero me esconder na favela, mano. Eu já contei, já avistei três viaturas aqui. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Pega, não. Ah, Xeveto, não faz clube, não. Ah, Xevetão, ajuda aí, Xevetão. Ih, mano, olha as policiais tudo aqui, véi. Cê é louco? Vai, filhote, tá fuga, olha a fuga. Brinca. Brinca com nós, que nós estamos como aqui na fita, hein, véi? Achei que ia dar uma puxada no freio de mão. Já vim pra cá, ó. Xevetão pra cá. Só bora, filh, só dá ali fuga, hein. Vai ficar preso ali, véi. Não, pega não, pega não. Não pega, filh, que Xevet tem igual um ratinho, tá ligado, filh, ó. Xevet tem igual um rato, tá ligado? Passa por um monte de coisa, ó. Ó aqui, ó. Ah, meu marido, eu já ia entrar ali, só. Acho que tinha um polícia ali, véi. Brinca com nós. Xevetão tá como, filh? Jogar pro lado, jogar pro outro. Ai, te bateu aqui, né? Sério, filh, a polícia deu o ré ali, filh, ó. Só meti o pé, véi. Ih, eu tô atrapalhando as polícias geral aqui, ó. Eita, tô aqui. É muita polícia atrás de mim, véi. Nossa, joguei tudo pra cima, filh, brinca. Xevetão tá quebrado, mano. Toma, toma fuga. Pega o Xevetão, monstro, filh. Rapaziada, mano. Os coxinhas estão passando mal pra me pegar, hein, véi. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar aqui. Cortou ali, eu só corto por aqui, ó. Porque eles não pegam. Já dribei duas aqui. Se eu vier aqui atrás de mim. Ave Maia, mano. Esse pessoal tá muito atentado, véi. Outra aqui. Chupa. Bora, bora, Xevetão, bora. Eu vou gravar as viaturas, hein. Meu teu covão aqui, lindo. Não pega não, pega não, hein. Não pega. Não pega o Xevetão, hein, família. Eles não cortam aqui no dedo, não, filho. Pode chamar até helicóptero aqui, filho. Aqui é seis estrelinhas. Entra rasgando lá a curva, filho. Brinca, brinca. Entra rasgando, filho. Que é o toque, filho. Rampinha monstra. Opa. Na acelerada, voltando. Fureia com tudo aqui. Subiu com o carro. Aqui é o toque, pai. Aqui é o toque. É, só falar que é o toque que dá bosta, né. Ave Maria, meu Deus. Sai, 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 sai. Nem adianta, hein. Nem adianta, hein. Nem adianta, filho. Eu já meti um 360 ali, ó. Isso é o bó, filho. Taca a marcha. Taca a marcha na boneca que os colchetes aqui não chegam nem perto, hein, velho. Vai. Brinca, filho. É fuga das três viaturas, né, velho. Não pega, não. Não pega, não, filho. Quando eu falo pra vocês que não pega, é porque não pega. Aqui é braço, filho. Aqui eu tenho braço. Aqui domina, filho. Aqui é igual violão, tá ligado? Aqui é igual violão. Toca quem sabe, né, velho. Chega aqui pro freio de mão. Segura, segura, segura. Segura o freio. Segura o freio. Rasguei pra cima. Vai, vai, vai. Dá um pinote aqui. Eu vou dar um pinote. Vou dar um pinote. Vou dar um pinote. Parei aqui, quietinho. Ah, velho, mas eu tô vendo polícia linda. Mano, tá difícil, velho. Rapaz, porque você acha que aqui é quem, filho? Brinca. Chevetão aqui, filho. É pra isso, né, velho. Não pega nunca. Não pega. Nós já demos uma baixada na frente do chevetão ali, né, velho. Isso é o borão, né, velho. Vou passar um poste de azimundo aqui, né, velho. Vou meter o pé, né, velho. Mano, tá difícil, velho.